O CBN São Paulo Visita está na instituição mais antiga de São Paulo, o Mosteiro de São Bento. Fundado em 1598, é um dos principais pontos turísticos da cidade. De portas abertas, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção recebe visitantes para as missas matutinas e vespertinas. Há também aquele visitante que entra apenas para apreciar tamanha beleza ou em busca do silêncio. Silêncio que é interrompido pelo lindo órgão de fabricação alemã nas missas de domingo, um dos maiores do país. O interior da Basílica guarda inúmeros tesouros da arte sacra, peças raras como os apóstolos e os vitrais coloridos que estão passando por restauração. Tudo para comemorar os 100 anos da Basílica. A pequena capela, que é quase um tesouro do mosteiro, está interditada neste momento para a restauração. Um trabalho minucioso e caro, está sendo bancado por um doador anônimo. Ao lado da Basílica, outro tesouro, a padaria. Pães, bolos, doces feitos pelos monges beneditinos. Receitas seculares guardadas a sete chaves. Mas o mosteiro de São Bento esconde muitos outros segredos. É na clausura onde vivem 45 monges. Lugar cheio de verde e paz. Proibido para estranhos. Mas que nós entramos. Num corredor escuro da clausura, encontramos o quarto onde esteve o Papa Bento XVI em 2007. Ele permanece intacto e poderá, inclusive, virar um museu um dia. É na biblioteca, onde estão mais de 100 mil obras do século XV aos dias atuais. Fonte de prazer e pesquisa para os monges que vivem ali. Livros que mostram a preocupação com a educação. O mosteiro abriga um tradicional colégio. As reflexões sobre teologia e filosofia ocorrem na faculdade São Bento. E depois de duas horas de visita pelo mosteiro de São Bento, é impossível não dizer que este prédio, além de lindo, é recheado de segredos e conhecimentos.